Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Luna e bem-vindos ao canal. E hoje vamos começar a nossa seriezinha de Resident Evil Revelations. Eu sou a Jiu, eu sou a Jiu, eu sou a Jiu. Eu sou a Jiu, eu sou a Jiu. Jiu, eu sou a Jiu. Jiu, eu sou a Jiu, eu sou a Jiu. Jiu, eu sou a Jiu. Jiu, eu sou a Jiu. Jiu, eu sou a Jiu, eu sou a Jiu. 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 Jis. Eu sei que era uma porta, mas eu acho que eu errei um pouco. Acho que eu não sei o que é uma porta. Tudo bom, moço? Parker. Gostei do sotaque dele. Amiga, tu já tem umas trinta. Ela não vai, ela... Ela vai, ela vai. Eu não lembrava que ela ia. Que nojo. Ficou pior. Ficou pior do que tava. Nossa, moço, ele sabe pela mão? É o moço da mesa, não é? É o moço... Não. Moço, por que você veio pra cá, louco? Ia atirar em mim? Ah, ele veio da tubulação. Para as profundezas. Tentativa de nadar, mas falhou um pouco. Alô? Essa costa mediterrânea e idêlica foi a sotaque de uma das maiores estruturas do mundo. Precisa de 11 anos para terminar construindo o primeiro aquápolis do mundo, a cidade do Terra Grigia. A sotaque de metrópolis, operando em uma matriz de energia solar e equipada com as maiores tecnologias de energia solar. Nunca antes tinha a energia solar sido usada para dar poder para uma cidade de toda a cidade. Mas, em 2004, Veltro, um grupo de terroristas contra a cidade de desenvolvimento da cidade, lançou um ataque de bioterrorista. Eles não só lançaram um vírus, mas também vários criatórios... Conquers! ...bio-orgânica weapons, mais mais complicaram a situação. Isso lançou uma das melhores tragédias do mundo que o mundo já viu. O F.B.C., a maior organização do mundo contra-bioterrorista, operando sob as auspices dos Estados Unidos, foi chamada para esforços direitos para acompanhar o ataque. O F.B.C., a maior organização do mundo contra-bioterrorista, que trabalha independente dos interesses de qualquer um país, foi lançado como observadores para ajudar o F.B.C. Realizando a necessidade para ação imediativa e decisiva, a Secretaria de Locas do Supremo lançou a ordem de uso da cidade de energia solar em si mesmo. O F.B.C., o F.B.C. 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 A C.B.C. O F.B.C. O F.B.C. O F.B.C. O F.B.C. O F.B.C., o F.B.C. O F.B.C. O F.B.C., a gente está por cair. Se você não se escute o F.B.C. Bem, meu Dr. me disse que eu preciso de exercício. Eu acho que vocês dois sabem que o F.B.C. está cortando toda a área. Mas, na última semana passada, um número de caixas misteriosos se secou. Eu acho que o F.B.C. não poderia cobrá-lo tão grande, hein? Ninguém que sabe o que aconteceu aqui vai colocar dois e dois juntos. E é por isso que eu enviaste o B.S.A.A. para investigar. Você pegou o seu novo equipamento de Quint? Sim... Genesis... ou algo... É o nome dele? Você não deixou ler o manual, foi? Não... Eu trouxe ele comigo, apenas em caso. Eu espero que você liga rapidamente. Porque você vai precisar do seu missionário. Sim, eu estou na hora. Ah, a gente vai ler também, ok. Na verdade, eu já vou deixar para vocês lerem, porque eu estou com muito sono. E eu vou dormir lendo isso, então. Gente, esse moço tem problema de bochecha igual eu. Ah, espaço, viro, ok. Que susto. Que susto. Eu acertei. Oi moço. Que nojo. Que nojo. Ai. Eu aperto o botão direito sem querer. Eu aperto... Eu aperto... Ela corre sozinha, daí eu fico apertando toda hora o botão de correr. Mas ela corre sozinha. Que me deixa um pouco triste. Que nojo. Que nojo. Será uma boeba com sanguessuga? Ou só uma sanguessuga? Eu suponho. Então, por que você quitou o FBC por esse outfit? Eu queria ser mais envolvido. Eu queria lutar. Tô com muita preguiça de ler. Vou aprender na marra. Tô com muita preguiça de ler. Vou aprender na marra. Ai. Bati a cabeça. Fui olhar o fio. É, botou errado, Luna. Tudo bem. Opa. 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 Nossa. Esse é peixe. Dó. Mais? Eu já vi aquele? Tô com muita prejuíça. Tô com muita prejuíça. ENGÖMENTAL. Tô com muita prejuíça. Tô com muita prejuíça. Tô com muita prejuíça. Ela pode ter um tributo de outcome. Tô com muita prejuíça de análise. Minha vida será reduzida, ok. Junte-se ao Brian. Opa! Que susto! Morreu? É bonitinho e não é ao mesmo tempo. Eu não sei definir. Oi, moço. Eu vou ter que ver com a fpc bloqueio. Bem, fizemos o que pudemos. Agora, esperamos que os resultados voltem do HQ. É a linha de emergência. Sim, eu sou. O que? Sim, tudo bem. Eu vou pegar isso daqui. Nós temos que acelerar as coisas. Começando agora. Não mexe com o Chris não, mano. Não mexe com o Chris. Meu Deus. O sinal foi perdido pelo oceano. Eu pensava que eles estavam na montaña, procurando a Veltro. Mas, de acordo com a posição deles, eles devem estar... Em um navio. Eu vou voltar ao HQ. Ficarei a procurar e rescatar. Vocês dois serão meus olhos lá. Sim, senhor. Já? Não, vai mais um catiquinho. Não, ninguém está dizendo que o Chris está morto. Ok. Então, vamos encontrar ele. Ok. Vamos. Ok. Eu vou ver o que eu posso encontrar aqui. Acabou. Eu vou radioar você se eu pegar o caminho de Cristo. O que tem muitas similares com os corpos no pão. Vamos fazer varredura de tudo, minha gente. Vamos ver o que tem aqui. Ó, dá item. Eu gosto o quê? Eu gosto de item. Eu vou varrer tudo. Por quê? Não pode ser moço. Ai, bati a cara. Se eu não me lembro, eu tenho que olhar aqui. Mano, o Chris é tipo umas cinco de mim. Estou nem brincando. Eu sou o tamanho do braço dele, se eu for ver. Ok. Procurar a chave. Vamos... Procurar a chave. Ok. Não. Opa. Meu dedo está coçando para apertar shift. Vocês não tem ideia. Nossa. Bem de ca... Opa. Adorei esse negocinho. Queria um desses. Toda vez que eu perdesse o celular, ele apertava assim. Ia ser bem legal na vida. Opa, opa. Sensibilidade meio... Ai, eu mordei a bochecha. Eu estou te ouvindo. Você não me engana. Você não me engana. Ok. Ah, é. Item. Item. Alô. Não. Mas tem armários. Armários são coisas boas. Ou não. Nesse caso, foram bem inúteis. Ah. Ah. Nham, 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 nham. Esse aqui ia ter um bicho do meu lado. Por um certo. Né. Momento deu um leve cagaço. Armários. Gente, recurso eu vou falar mais alto que eu. Eu não me seguro. Foi mal. Eu vou olhar. Eu vou... Talvez não tenha. Então, assim... Opa. Tem uma corrente de ar frio vindo. Sério, moça. Eu amei esse negócio. Amiga, eu sei que tem... Amiga, eu vi o item. Vamos deixar pra lá. Sempre. Como ainda não temos uma... Que isso? Uma porta da qual ela fale. Tá trancada pelo outro... Coitada. Peraí, moça. Peraí, moça. Será que não é um apocalipse zumbi? Ou seria esse tipo de pessoa? Tipo... Ah, tem alguém morrendo ali. Ah. Mas eu vou ver se tem munição aqui. Sabe? Eu não duvido de mim. Eu acho que a sensibilidade alta era um pouco bom, hein? É... Eu vou ali... Minha tia tá me chamando só um minuto. Vou aumentar a sensibilidade também. Eles abrem a porta? Ele anda engraçado. Moça, você tá comendo o que aí? O dedão? Ah, até que eles não estão difíceis de matar. Eu encontrei um sobrevivor. A B.O.W. tem ela, mas. A B.O.W. tem ela. Obrigada, B.O.W. Eu ainda estou tentando trocar isso juntos. Opa. Marca de mão achada. O que a marca de mão achada faz? Ok, vamos lá. Ah, é. Falta registrar eles. Eu registrei. E o outro. Ok. Muito bom, moça. E esse decote? Ok. Carrega. Eu sou aquele tipo de pessoa que dá um tiro e precisa carregar. Tem gente que bebe que anda assim, né? Dá um pouco de vergonha. Imagina, todo mundo que bebe ia mudar desse jeito e fizesse cosplay desse bicho. Ia ser tão maravilhoso. Tipo, ah, você bebeu, então a lei diz que você deve se vestir desse jeito. Nossa, que sonho. Imagina as pessoas. Imagina as pessoas nos carros da polícia por terem dirigido no alcoolizado assistindo sim. Eu estou brisando um pouco, né? Eu vou me segurar. Ai, que nojo. Bicho nojento. Ai. Alô. Opa. Eita. Opa. Mais alguém? Não. Ok. Erva. A gente tem que combinar. A gente tem que combinar. Nossa, eu cliquei duas vezes e depois disse assim. Não, eu já peguei. Aí eu peguei outra coisa. Por que eu estou compartilhando isso? Porque é totalmente relevante? Eu não sei. Mas eu precisei compartilhar. Ah. Provavelmente ali é uma chave de âncora. Fiquei um pouco aflita porque ele estava bem perto. Alô. Deve ser uma parede. Nossa, caiu como um cocô. Eu juro que eu caguei e fiz isso esses dias. Gente, que horrível. Só que meu cocô era bem mais bonito que ele. Por que eu estou falando do meu cocô? Eu não sei. Às vezes eu me pergunto o que eu estou fazendo na minha vida. Por que, querida? Por que eu preciso de... Ah. Ah, tá. Acho que eu preciso me curar. Ah, não. Entendi, entendi, entendi. Ah, tá. É porque está 100% e quando ele fica 100% ele cria tipo um remedinho. E meu inventário está cheio. Então eu vou vir no inventário, que eu já esqueci o botão. Shift, X, C... C não é. M, N, I, T, 4, F1. Ok. Como é... Como eu combino? Eu queria combinar. Para, Resident Evil é... Que Resident Evil tem que combinar o objeto. Combinar as plantas, Gil. O negócio é esse. Nossa, que mentira. Tudo bem, né? Fazer o quê? Eu adoro esse barulho de gente andando nos jogos. É tão bom. É mais legal ainda quando é tipo uma botinha... Ai, que susto, moço. Quando é uma botinha em piso de madeira, sabe? Faz um barulho tão bom. Eu sei que... Se eu não me engano, esse foi o máximo que eu ouvi do jogo. Tipo, o que eu já joguei. O que é isso? Manequim. Muito bem feito. Oh, ótimo. Oh, shit! É uma caixa! Ai... A rua tem que dar. É hora de aprender a verdade. Miss Valentine. Ok, acabamos o episódio 1. Se os episódios forem tão curtos assim... Cadeira, para! Eu acho que eu vou acabar fazendo um vídeo por episódio. Um episódio por vídeo. Eu não sei o tempo de cada episódio. Uh, tiramos A, hein? Ok. Eu vou dar uma salvada. Eu vou dar uma salvada. E eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, muito obrigada pelo seu joinha. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tá meio alto. Compartilha com seus amigos que me ajudam um bocado. Siga nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. E também entre no grupo do Discord para fazer nos amiguinhos aqui no canal e... Uhul! E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!